Vem, vamos pegar os ingressos. Vendido. Peraí, é a criança com câncer? Calma, vai ver a mãe tem Munchausen, um monstro na história é ela. Vamos pegar os ingressos dos pais e levar ele pro show com a gente. Não, não vai dar, o terceiro lugar é pras bolsas. Ah, sou eu, o soprano e sorrateiro, cara de barro. Peraí, cadê meu filho? Safado, doente, maluco. Eu sabia que você não tinha ingresso. Você só precisava responder um dos vários e-mails e mensagens que eu mandei falando do meu grande show. Ah, foram só umas mensagens ignoradas, nós somos amigas. Escuta aqui, ninguém pediu a sua opinião sem ninguém. Você pensa que pode chegar aqui e botar sua piroca de chefona na mesa para conseguir tudo o que quer? Eu tenho olhos e ouvidos e ramonas. Por toda parte, a mal sei se você é uma otária. Você consegue uma temporada e fica todo, uh-lá-lá, eu sou um cara de barro, eu sou uma grande diva. Você se atreve a chamar Muá de diva? Por acaso sabe com quem está falando? Você sabe com quem está falando? Sim, eu sim. Amor, será que dá pra você sair de perto desses civis inocentes? Eu espero que a sua voz seja melhor que a sua mira, piranha. Nham, 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 nham. Ah, de novo não. Tem vilões destruindo o buffet. Alguém chama um herói. Uh, meus instintos de herói. É por isso que tinha que ter morcego no jogo do bicho.